Boa tarde a todos e queria dizer da minha alegria de poder receber aqui no Itamaraty, primeira vez que ela veio ao Itamaraty, a embaixadora Susan Rice, representante permanente dos Estados Unidos junto às Nações Unidas. Como vocês sabem, no sistema norte-americano, ela também é integrante do Ministério, digamos assim, em sentido amplo, norte-americano e sabemos que é uma assessora muito valorizada pelo presidente Obama, alguém que apoiou desde a primeira hora a candidatura do presidente Obama à Casa Branca e com quem eu tenho tido o privilégio de me encontrar em diferentes capacidades. Quando eu era embaixadora em Washington, ela trabalhava na Brookings Institution e mais recentemente nas Nações Unidas, numa variedade de situações. Fico feliz também de saber que ela teve uma agenda intensa no Brasil, no Rio de Janeiro, se encontrou com governador, prefeito, sociedade civil, visitou programas sociais aqui em Brasília também com o meu colega ministro da Defesa, o ministro Celso Amorim, vai se encontrar com o professor Marco Aurélio Garcia e pudemos, durante a nossa conversa muito intensa e ágil, porque o tempo é pouco e os assuntos são muitos, falar um pouquinho da relação bilateral que vive um momento de maturidade e de ampliação do diálogo em todas as direções. Para falar um pouco aqui da nossa esfera mais específica e do portfólio da embaixadora Susan Rice, o Brasil e os Estados Unidos têm se reunido em nível de subsecretários para conversar sobre questões africanas, sobre questões do Oriente Médio e nas Nações Unidas, é um universo enorme de temas que vão desde o desenvolvimento sustentável até direitos humanos, paz e segurança. Em todos esses, a interlocução com os Estados Unidos é fundamental. Eu fico muito satisfeito de ver que a administração Obama valoriza o sistema das Nações Unidas, como a embaixadora Rice disse, o compromisso norte-americano com a ONU não é ideológico, é um compromisso que visa a obtenção de resultados e uma boa cooperação internacional e essa é uma declaração com a qual nós podemos nos identificar também. Talvez as conversas mais detalhadas tenham versado sobre as questões de paz e segurança, Israel-Palestina... A interpretação... Não, só a ver da tarde. Tem que voltar. Eu percebi que você estava entendendo. Eu estava, inicialmente. E aí, eu pensei que se fosse melhor do que o estético, eu tento o meu português, o que é melhor do que o estético, mesmo que seja inadequado. Ok. Vamos sentar de novo. Está funcionando agora, melhor? Está bem? Então, voltando atrás um pouquinho, para dizer que talvez a conversa mais aprofundada que nós tenhamos tido foi sobre a agenda do Conselho de Segurança, falamos de Israel-Palestina, a recente viagem do presidente Obama ao Oriente Médio, do secretário de Estado John Kerry, falamos de Síria, na próxima da resolução, que deve ser examinada pela Assembleia Federal das Nações Unidas, no papel do Embiado Especial Lactar Brahim, entre outras questões, do Mali, do Haiti, onde o Brasil e os Estados Unidos têm desenvolvido um diálogo, acho que muito construtivo, profícuo, e agradeço as referências elogiosas que a embaixadora Rice fez ao papel dos nossos soldados, das trofas brasileiras no Haiti, ao esforço no contexto da missão de estabilização do Haiti. Falamos também bastante sobre Guiné-Bissau, na semana passada eu pude encontrar-me com um representante especial do secretário-geral da ONU, o Prêmio Nobel Ramos Horta, em Cabo Verde, e ele tem desempenhado um papel que eu considero muito construtivo, vai apresentar o relatório do Conselho de Segurança no começo de maio, e também é um assunto em torno do qual nós queremos nos coordenar de maneira estreita. Falamos da República Democrática do Congo, de desarmamento na proliferação, com ênfase na Coreia do Norte, no Irã, do segmento da RIMAS20, de direitos humanos, existem várias áreas em que podemos trabalhar juntos, aliás, Brasil e Estados Unidos acabam de ser reeleitos por um novo mandato no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, e entre os assuntos em que vamos nos coordenar está o da promoção dos direitos LGBT, o combate à homofobia, é uma área nova em que há uma coincidência de visões e de posição. Bom, eu espero que essa seja uma primeira de muitas visitas da embaixadora Weiss aqui ao Brasil e à Brasília, eu sei que ela quer conhecer outras cidades, outras partes do país, e eu tenho a convicção de que esse foi um encontro que reforçou a nossa amizade pessoal e também a confiança mútua entre as nossas diplomacias no tratamento de questões que afetam a humanidade mais geral. Embaixadora Weiss. Muito obrigada. É realmente foi meu prazer estar aqui no Brasil, com a convicção do Foreign Minister Patriota, que é um amigo e um colega que eu amo. Eu quero agradecer ele novamente e o Foreign Ministro por seu excepcional hospitalidade durante o que é um momento emocionante para o Brasil e para o nosso bilateral relacionamento. A U.S.-Brazil partnership é baseada em valores e interesses no hemisfério do Oeste e no mundo. As líderes globales e as duas maiores democracias no hemisfério do Oeste, os Estados Unidos e o Brasil estão construindo uma parceria e respeitada para alcançar positivas para alcançar positivas sobre questões comuns comuns. Eu vejo meu tempo aqui no Brasil, incluindo hoje os mesmos, como uma outra oportunidade para fortalecer os nossos dois governos e as sociedades. As o Foreign Minister disse, ele e eu tivemos excelentes, muito-fale-semos discussões hoje. As a breadth e a depth da nossa discussão underscores, a bilateral relação e a colaboração em multilaterais foram crescer markedamente em recentes. I won't reprise the list of topics that we covered. The Foreign Minister outlined them in great depth. But I want to reiterate that I underscored the United States' gratitude for Brazil's commitment to peacekeeping, and especially for your continued leadership and contributions to the United Nations' mission in Haiti, which is a shared priority. The service and sacrifice of Brazilian peacekeepers has helped to spur the progress that Haiti has made thus far. Together, the United States and Brazil are working to help Haitians rebuild and ensure a brighter future for their people. I also thank the Foreign Minister for Brazil's leadership in defending human rights. And we discussed ways, as he mentioned, that we could strengthen our cooperation to advance our shared commitment to human rights. During the course of my visit over the last several days to Brazil, I had the distinct privilege of meeting with students at Instituto Rio Branco. Their questions were sophisticated and pertinent, and I stressed at the time that while the United States and Brazil may not always see eye to eye on everything, the extent of our partnership and our common objectives really do create a large, productive space for our relationship to thrive. I also visited Rio de Janeiro, where I saw the Joint Peacekeeping Center and met with the governor, had productive meetings with members of civil society, including representatives of Rio's LGBT community, as well as Afro-Brazilian leaders. I had the opportunity, as well, to visit Complexo de Alamal, where I spoke with some residents and UPP leaders and learned about Rio's efforts to make their communities safer. Throughout this trip, I must say how much I've appreciated the warm welcome I've received from the government and people of Brazil. Brazil and the United States share vibrant, multi-ethnic democracies. We both value diversity and respect for human rights while striving towards greater social inclusion and equal opportunity. I'm grateful, Mr. Minister, for your generous hospitality and for our deepening partnership, and I look forward to continuing to work with you to seize new opportunities and to meet shared challenges. Thank you very much. Vizandra, for favor. Vizandra Taragua, I'm from the United States of São Paulo. Embaixadora, quando o Brasil e a Turquia negociaram, alguns anos atrás, a questão nuclear com o Irã, os Estados Unidos foram extremamente críticos. A senhora foi uma das maiores críticas da ação brasileira na época. Inclusive, naquela época, chegou a questionar a pretensão brasileira de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU por causa dessa ação. O Brasil e os Estados Unidos continuam tendo posições diferentes. Por exemplo, agora o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a Venezuela e os Estados Unidos estão pedindo uma recontagem de votos. Eu queria saber se a sua posição em relação à pretensão brasileira mudou, se os Estados Unidos pretendem apoiar o Brasil, a pretensão brasileira de entrar no Conselho de Segurança, e como que tem com essas questões, essas diferenças de opinião? Uma questão da Venezuela. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Venezuela e a expansão da Segurança do Segurança do Segurança do Segurança do Segurança. E me elaborar a U.S. view da expansão da Segurança do Segurança do Segurança. E a expansão da Segurança do Segurança do Segurança do Segurança do Segurança do Segurança. E não apenas a realidade do Segurança do Segurança do Segurança. E em que regards, nós estamos abstençando uma mudança expansão de permanência e não permanência membros da Segurança do Segurança do Segurança. E acho que é muito importante que essa expansão não seja tão grande, such that the Council loses its efficiency and we don't favor the expansion of veto rights beyond the current P-5 we very much appreciate that Brazil aspires to permanent membership of the Security Council and we acknowledge with gratitude Brazil's increasing assumption of its global responsibilities across the spectrum of issues we've discussed today including peace and security, human rights support for democracy and we look forward to continuing our discussions with Brazil and other key partners in the negotiations that are underway inside of the General Assembly within the intergovernmental negotiation process on the expansion of the Council and we do so with the recognition that the Council's long-term legitimacy in the eyes of many people in my country and around the world would benefit from that sort of modest and pragmatic expansion with respect to Venezuela the United States first and foremost is concerned about the situation as evolving and we hope very much that every effort will be made to avoid any violence and instability we note that the election was very, very close and that the opposition and indeed initially the President had indicated a desire for an interest in a 100% audit of the results in order to ensure that the outcome is one which all Venezuelans can accept we still think that is a wise course and would reinforce confidence across the board in the outcome and also contribute as well to enhanced security and stability Thank you very much I have a comment about the two questions about the reform of the Council of Segurança Tom, what do you want to say? I interpret, in a sense, very positive the comments from the Ambassador Rice The Brazil, as you know, work together with India, Japan, Germany and also consider that Africa should be present in the category of permanent with a expansion in the two categories of members and consider that we need to address this issue with urgency, with urgency because it is not a question purely acadêmica it is a question of the international governability if we have to wait a long time there are risks inherent to this delay we cannot allow the ONU and a Council to have legitimacy with certainty in which decisions are not being taken to be taken seriously and there are situations in which the impacts of the Security Security are taken to the Assembly in the case of the General in terms of frustration with the absence of decisions in the Council and consider that we have a contribution to give not many countries that we examine the members of the ONU que tenham, além de sua forte presença regional, uma presença verdadeiramente global, e como eu comentava com a embaixadora, e vocês sabem que eu tenho dito isso, o Brasil tem relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas, e até mesmo com um Estado ainda não membro, a Palestina, e desenvolve uma diplomacia que hoje em dia pode ser considerada verdadeiramente global, com papel de liderança que é reconhecido, e eu agradeço uma vez mais as palavras da embaixadora Weiss, não só em paz e segurança, como em meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e outras áreas. Estamos organizando agora no dia 26 de abril um seminário que reunirá não só representantes governamentais, em particular da G4, que eu mencionei, da África, mas também intelectuais, especialistas em governança global, em paz e segurança internacional, para uma troca de ideias sobre justamente os impasses que enfrentamos no processo de reforma do Conselho de Segurança, e de que forma nós enfrentamos esses impasses para encontrarmos um caminho que nos leve a uma decisão. Uma decisão que eu acho que deve ser baseada na opinião da maioria, os consensos se constroem em torno da opinião da maioria, e a maioria, hoje em dia, nas Nações Unidas, é favorável à ampliação nas duas categorias de membros, permanentes e não permanentes. Uma decisão nesse sentido já seria muito oportuna e contribuiria para criar o contexto favorável para que depois se identifique exatamente quem serão os membros, e claro que o que nós queremos é um conselho mais legítimo, mais eficiente, com vizinha embaixadora, e capaz de lidar com os desafios da realidade internacional. Sob Venezuela, eu já me manifestei esta semana, tanto no que se refere aos resultados eleitorais do Conselho Eleitoral Venezuelano, cuja manifestação precisa ser respeitada, e é nesse sentido que os líderes sul-americanos têm se manifestado, e também, ao mesmo tempo, para lamentar, declarar que tenha havido violência, mortes, conclamando todos na Venezuela, observarem a moderação, calma, para concentrarem-se naquilo que deve ser a nossa prioridade aqui em nossa região, são enormes os desafios de superação da desigualdade, da pobreza, construção de sociedades mais justas e democráticas. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Eduardo Davis, agência F. Ministro, voltando um pouco para a Venezuela, a grande diferença agora, neste momento, por exemplo, com Estados Unidos, com muitos países da União Europeia, com o secretário Geraldo Auea, a terceira recontagem de votos. Então, eu queria saber, que, puntualmente, o Brasil apoiaria uma recontagem de votos. O Brasil concorda com a sua opinião da UEA dos Estados Unidos, nesse sentido. E outra coisa, o presidente ecuadoriano, Rafael Correa, disse ontem, ou anteontem, que seria necessário, que seria bom para a democracia venezolana que todos os presidentes dos países da Unasul participem na posse do presidente Maduro agora, na sexta-feira. Eu quero saber se a presidenta Dilma vai, se não vai, por quê, e quem iria nesse caso. Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma informação a prestar sobre o último aspecto da questão. Talvez, mais tarde, ao longo de dias, vocês possam retornar ao Palácio do Planalto, com essa pergunta. E, sobre a questão da recontagem, eu acho que, essencialmente, é algo que está a cargo da própria autoridade eleitoral e das autoridades venezuelanas. Nós respeitamos a soberania venezuelana. São questões internas. A missão de acompanhamento eleitoral da Unasul se manifestou, dizendo que os resultados devem ser respeitados. Na medida em que haja uma decisão interna de recontagem, não teremos nada contra. Acho que pode ser algo que contribua para consolidar os resultados. Mas, como vocês sabem, nós já nos pronunciamos, felicitamos o presidente Nicolás Maduro. A presidenta Dilma telefonou ao presidente Nicolás Maduro felicitando ele pela sua vitória eleitoral. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, ministro. Breno Costa, da Folha de São Paulo. Eu queria abordar a questão do atentado em Boston, porque, inclusive, tem impacto em relação às expectativas dentro do Brasil a respeito da realização dos grandes eventos esportivos, no caso, a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas, em 2016. Inicialmente, eu queria saber, em relação a esse aspecto dos grandes eventos, se Boston mostrou um preparo muito grande para lidar com a resposta imediata ao desastre, né? Enfim, o atendimento foi efetivo e tal. Nessa passagem ao Brasil, a senhora conseguiu perceber algum tipo de preparo semelhante do Brasil em relação a esses grandes eventos? Se é algo que, na sua avaliação, pode ser ainda melhorado? E de que maneira e de que forma que a ONU pode comparar nesse sentido? E, pelo fato da senhora ser membro do gabinete, membro importante do gabinete do presidente Barack Obama, eu quero saber se a senhora já tem informação de uma avaliação de se esse atentado foi algo pontual em relação ao terrorismo ou se pode demonstrar um recrudescimento nessa questão, ainda que seja em termos domésticos nos Estados Unidos? Porque hoje teve informação também de que o presidente Obama tinha uma carta endereçada a ele com uma substância venenosa, enfim. E também, por fim, já se pensa em algum tipo de medidas restritivas, né? Havia uma... voltando àquele espírito do pós-11 de setembro, se existe algum tipo de recrudescimento também nessa questão interna nos Estados Unidos de medidas restritivas? Desculpa, uma última pergunta. houve também a abordagem desse assunto com o ministro Celso Amorim, do Instituto da Defesa Brasileiro, na sua conversa com ele. Obrigado. Bom, vamos começar com o presidente... Presidente Rousseff, o ministro de Pátria, o ministro de Defesa Amorim e tantos outros do governo brasileiro e da sociedade brasileira que têm so generously extended their heartfelt condolences to the United States and to the American people and who have conveyed solidarity with the United States at what has been a painful and difficult time. The expressions of friendship and support are very much valued by all Americans and I wanted to take this opportunity to say thank you publicly. Obviously, this is very early days after the attack and it would be well premature for me to characterize the motives or the perpetrators. I can assure you, as President Obama has said repeatedly over the last several days to the American people, that we are leaving no stone unturned to determine who did this and why and bring them to justice. We are blessed, as you mentioned, that in Boston we have first-class first responders and a high-quality medical system and we are all in our hearts and in our prayers with the victims and the families and the people of Boston in this very difficult time. Certainly, as we discover more and reinforce our own ability to prevent and respond to such incidents, we will want to share whatever lessons we have learned in an open way with partners such as Brazil and elsewhere around the world that have a shared interest in our collective best efforts to ensure the security of high-profile events of all sorts, and we look forward to doing that. Thank you very much. Ambassador Rais, on Syria, does the United States think that the mandate of UN Envoy Brahimi should be amended? And secondly, do you think it's time for the Syria's seat in the United Nations to be given to the opposition? The United States has been very, very supportive of Special Envoy Lakhdar Brahimi and his role as this joint Special Envoy of the United Nations and the Arab League. We view his efforts as being valuable, his relationships, his expertise as being almost unmatched internationally, and we hope very much that in whatever capacity he deems appropriate, he will continue to serve the international community because we don't think that the need for someone of his knowledge and expertise is going to go away. We expect that over time it will indeed increase. And we have conveyed our support repeatedly to Mr. Brahimi. We look forward to his discussions with us in New York on Friday, and we hope that he will be able to continue to serve in whatever capacity he and the Secretary General of the United Nations deem most appropriate. I won't get into the question of Syria's credentials. The U.S. view is that President Assad, by virtue of his excessive violence against his own people, has lost legitimacy. And we certainly have expressed our consistent support for a negotiated political solution. We have supported the Geneva communique of last summer, which envisioned the creation of a transitional governing council comprised of opposition members and representatives from the government that are mutually agreeable and that would take over full executive authority during the course of the transition. That remains the U.S. desired outcome. And as we remain the largest provider of humanitarian assistance, over $385 million, and we remain supportive of efforts to unify and strengthen the moderate opposition, our desired end state is at this end through a peaceful negotiated settlement. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.